O vereador que o presidente subscreve, observadas as disposições regimentais, requer o espaço da Tribuna Livre no dia 10 de abril de 2024 para a Conferência Mundial das Cidades e Irmãs 2024. Na oportunidade, o presidente, Sr. Arnildo Schulte, falará o uso da palavra e irá abordar sobre a 4ª CMCI Brasil, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de abril no Sky Samuar Hotel, com o tema Cidades e Irmãs, Elos do Mundo e Suas Transformações. Atenciosamente, o vereador Lucas Dill. Atenciosamente, o vereador Lucas Dill.